Meus queridos, graça e paz, que Deus abençoe a vida de todos vocês poderosamente. Eu venho aqui, através desse vídeo, falar sobre um assunto muito importante, um assunto muito interessante, um assunto que nós, cristãos, precisamos aprender a lidar com os transformados dentro da igreja. Nós precisamos lidar com os libertos por Deus dentro da igreja. A gente, muitas vezes, nós demonstramos um certo preconceito. A igreja do Senhor não está tendo sabedoria para lidar com esses rapazes e moças que estão sendo libertos por Deus. Porque a igreja acha que são melhores, né? Algumas pessoas acham que são melhores, olham para eles com olhares de acusação, com olhares críticos, com zombarias, entre outras desqualificações, né? Então, assim, nós ficamos tristes e chateados. Por quê? Porque nós, eu e o missionário Flávio, que é o meu marido, nós temos a unção de Deus, né? A autoridade de Deus, nós temos o amor, né? De ganhá-los para Cristo, mas nós não podemos estar com eles, né? Em todo o Brasil. Então, nós indicamos uma igreja para que eles procurem uma igreja. Claro, a gente sempre fala mais próxima da sua casa, para que eles venham a congregar, para que eles venham estar em comunhão com uma igreja. Mas a reclamação de muitos deles é que eles não são bem-vindos ali naquele lugar. É que as pessoas olham para eles com um olhar de preconceito, de repúdio, né? Com aquele olhar de condenação. E eles já estão tão machucados aí fora, né? Já estão tão feridos com a sua vida tão destruída. Eles querem, com certeza, se sentirem amados, se sentirem úteis, né? Se sentirem úteis na obra de Deus, se sentirem que são queridos por Deus, queridos pelas pessoas. E a gente ganha eles para Jesus e o povo joga eles fora no mundo de novo. Aí eles vêm e falam, a gente já tentou, nós tentamos de tudo, nós não conseguimos. Por quê? Porque a igreja não abraça. E a igreja que eu estou falando aqui não é paredes. Paredes não tem braços, né? Paredes não. Não estou falando de templo, estou falando de pessoas. A igreja somos nós. E se nós não abraçarmos esses rapazes, essas moças, o diabo vai abraçar. E além de abraçar, vai colocar na mente deles que realmente isso não existe. Que eles são realmente diferentes. Que as pessoas nunca vão aceitar. Isso é mentira de Satanás. Eles são muito bem-vindos. É verdade que o espaço entre a libertação e a conquista é um tempo. É claro que não só eles que vieram da homossexualidade passam por preconceitos, por dificuldades, né? Por tantas coisas terríveis. Nós também, eu fui uma drogada, passei, eu me senti desprezada algumas vezes. Mas eu aguentei firme. E muitos deles, infelizmente, não aguentam firme. Na primeira decepção, na primeira exortação, na primeira olhada indiferente, eles desistem da sua caminhada. Agora, eu te falo uma coisa. O nosso papel é de abraçar, acolher e amar, né? Porque aquele que ama, ele abraça. Quem ama muito, muito perdoa. Quem muito ama, muito perdoa. Quem muito ama, diz a palavra do Senhor. Então, nós devemos abraçá-lo, gente. Olhe pra esse rapaz. Olhe pra esta moça que chegou na sua igreja, que chegou na sua congregação. Como se fosse alguém da sua família. Porque é muito fácil a gente criticar e apontar os filhos dos outros. O esposo dos outros, né? A filha dos outros. Então, assim, um neto de alguém. Quando não é o nosso sangue, quando não é o nossos parentes, a gente fica realmente alheio a esse sentimento. Um dia, eu falei pra Deus. Falei, Senhor, eu estou ganhando esses moços, essas rapazes junto com meu marido. Estamos ganhando para Cristo. Mas ainda existem alguns dos meus que não querem, que não te conhecem, que ainda não estão na tua presença, né? Meu coração sangra e dói por isso, Senhor. E Deus falou pra mim, ser meu discípulo, ser meu servo, é você curar as feridas dos outros com a sua sangrando. Então, o que nós temos que fazer? Nós precisamos abraçá-los para Jesus. Nós precisamos abraçá-los, amá-los pro Senhor. Nós precisamos ter esse amor, porque, gente, olha, vou falar um negócio pra vocês aqui. É muito difícil ganhar alguém pra Jesus. Ainda mais nas condições que nós pregamos, né? Muitas vezes sem recurso nenhum pra poder viajar. Alguém ajuda daqui, alguém ajuda dali, um dá uma oferta daqui. Porque nós vivemos para a obra de Deus. Nós vivemos pra obra do Senhor. Então, eu costumo dizer que eu e o Flávio somos duas piabinhas no oceano, né? A gente é muito pequeno, mas Deus vai nos dando condições limitadas, porque nós somos limitados, para fazer a sua obra. Então, nas condições que nós temos, que não é fácil, nós vamos pras ruas, pras esquinas, pros prostíbulos, subimos em morros, em comunidades, pregamos a palavra do Senhor e ganhá-los para Cristo é algo, realmente é um trabalho do Espírito Santo, porque nós mesmos não conseguiríamos convencer ninguém do pecado. É Jesus, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, quando a gente ganha pra Cristo, nós entregamos ele pra uma igreja, entregamos ele pra alguém cuidar dele, essa pessoa, né, simplesmente despreza, joga pra lá, tem discriminação, não visando as lágrimas, o choro, o empenho, os momentos de orações que nós passamos, as consagrações, as vigílias nas madrugadas, que nós estamos em oração por esses rapazes. Então, olhe pra esse trabalho que nós fazemos com amor e olhe pra essas almas que Jesus pedirá contra você, se você não cuidar com amor, se você não apacentar, se você não abraçar como Cristo quer que você abrace. Então, eu quero dizer pra você que a igreja do Senhor, não existe um treinamento, não existe, vamos treinar o amor, não é assim, amor, amor é decisão, eu decido amar e decido abraçar, independente se for travesti, se for lésbica, se for traficante, se for adúltero, não interessa, se arrependeu do seu pecado, o que é Jesus, a minha obrigação como cristã, a minha decisão, é amar. Amar não é treinamento, amar é decisão, eu decido amar, eu decido perdoar. Então, eu quero pedir a você, em nome de Jesus. Esses dias mesmo, meu esposo foi retirado de uma igreja por falar a verdade. Ele não estava contando o que ele fazia no mundo, porque o que ele fazia no mundo não glorifica a Deus, não edifica vidas, não salva e liberta. O que ele estava falando era sobre o que Deus fez na vida dele, como nós precisamos largar o pecado, largar a mentira, largar a idolatria, largar a lascivia, a prostituição, a pornografia, a masturbação. Ele estava pregando sobre esse tipo de assunto e o pastor bateu no ombro dele e pediu que ele terminasse o sermão. Então, as pessoas, elas não trabalham, elas não querem ter nenhum, realmente, nenhum tipo de trabalho com nada não, queridos. Eles querem, e não querem ainda, pregar sobre o pecado, porque vai afastar o povo. O que afasta o povo da igreja não é pregar a verdade. O que afasta o povo da igreja é ficar na mentira, no engano, só vitória, só chave, só manto, só não sei o que. Isso é bom, eu gosto também. Mas nós precisamos conhecer a verdade, porque é conhecendo a verdade que ela nos liberta. É conhecendo a palavra de Deus que nós somos livres. É conhecendo Jesus que nós realmente, realmente aprendemos a amar. Então, igreja do Senhor, recebam esses rapazes. Nós tivemos até um pastor muito querido, muito amado do Senhor, que ele falou, vou confessar algo aqui. Eu recebi um travesti na minha igreja e eu não sabia como lidar com ele, até falei pra ele, é melhor você procurar outra igreja, pra você, não. Ele falou isso, meu coração ficou se doendo, né? Porque é uma vida, gente. Morrem milhares de rapazes e moças no mundo inteiro, não é por causa de discurso, de ódio, não. É falta de amor, é falta de alguém pregar a palavra, a verdade pra ele. Eles estão roubando, eles estão se prostituindo, eles estão usando drogas. E isso, a igreja do Senhor tem uma participação poderosa na libertação, porque Deus não manda o mundo ir pra igreja, Deus manda a igreja, que somos nós, irmos para o mundo pregar a palavra de Deus. É um trabalho sério, nós fazemos um trabalho sério, eu e meu esposo, fazemos um trabalho abençoado, um trabalho árduo, um trabalho difícil, um trabalho realmente que nós choramos nas estradas, nós dormimos em rodoviária, nós dormimos, às vezes, às vezes, nós nem temos lugar, mas Deus cuida de nós, graças a Deus. É um trabalho, eu estou aqui falando pra você que missões, não é só você ter um título de missionário e ficar na sua igreja, não, missões, é você sair da sua igreja, pregar a palavra de Deus pra quem realmente Deus lhe ordena e lhe direciona. Esse ministério de pregar pra homossexuais, é um ministério muito difícil, muito perseguido, mas é o nosso ministério. Muita gente, ah, vai pregar as crianças morrem de fome, ah, vai pregar pra não sei o que. Não, gente, esse é o nosso ministério, nós precisamos executá-lo com sucesso, entregando a Cristo naquele grande dia as almas que Ele confiou em nós. Mas pra isso acontecer, você como igreja precisa abraçar também, sabendo que Deus naquele grande dia lhe pedirá conta. Abrace, ame, perdoe, sabe, console, chore, porque é muito complicado. Muitas mães, aqui no canal mesmo, tem mães que eu entrevistei, né, que hoje está com seu filho dentro da sua casa, seu filho não está nas ruas, seu filho tem mais com vestes femininas, seu filho tomou a, né, a posição, voltou ao original que Jesus criou e estão felizes, mas alguém teve que sofrer, alguém teve que chorar, alguém teve que passar por algo, por algo terrível pra que acontecesse isso. e outra coisa que eu quero falar pra vocês aqui, nenhum, preste atenção que eu vou lhe falar aqui porque é muito importante, nenhum desses rapazes vivem o que viveram por acaso, nenhum deles, são todos sobreviventes, são todos homens e mulheres com uma história de vida que marcaram a sua vida e vão marcar a vida de outros porque Jesus liberta. Assim como o meu esposo hoje ele fala, quanto o testemunho dele, eu tenho muita alegria em ser mulher dele, me casaria de novo com ele, nunca tive nenhum preconceito, ele é maravilhoso, ele é meu marido, nunca tive vergonha do passado dele, muito pelo contrário, eu dou o testemunho dele e falo pras pessoas que eu sou casada com o milagre de Deus, me casaria outra vez com ele porque ele é um homem que me respeita, que me honra, que me ajuda, que cuida de mim. Então eu sou muito feliz e hoje a história dele está resgatando outros pra Jesus e assim é com você, você que passou por uma história difícil dessa, você que passou por uma experiência tão complicada como essa, creia, Jesus, ele tem algo proposto na sua vida, ninguém vive o que você viveu por acaso, Deus tem algo pra fazer através de você. Muito obrigada gente, que Deus abençoe, se inscreva no canal, deixe o seu like, tá bom? É muito importante, comente no vídeo e assim o canal vai crescer e não vai ser, né, porque o YouTube vive querendo nos bloquear, a gente prega a verdade, não é discurso de ódio, é a verdade, é a palavra de Deus, tá bom? Então, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e abençoe o nosso ministério orando por nós. Muito obrigada e eu agradeço em nome de Jesus. Que Deus abençoe 2019, só será um ano novo se as suas atitudes também forem novas. e aí Vamos lá.